Fala aí pessoal, tudo beleza? Trazendo aqui mais uma continuação pra vocês de Credits of Rome 2 aí no canal pra vocês E hoje nós vamos dar sequência com esse jogo maravilhoso aqui pessoal Lembrando que a gente já temos 5, 5 não, 4 construções feitas aqui Eu fiz aquele mesmo método também de novo pessoal, evolui o nível, foi pro nível 17 A gente tá no nível 13 e agora vamos dar uma sequência nas construções aqui novamente Nós vamos começar com esta aqui de baixo, essa pequena, que seria a fazenda, a farm Nós vamos construir ela, então vamos lá Aqui é outro de novo, daquelas coisas chatas na verdade né O copo eu já acerquei E a cerca aqui Esse aqui eu acho que vai ficar aqui pra baixo Isso Aqui pra cá Isso Tem até cavalo aqui, olha que legal E prontinho aí, tá construída a nossa farm Nossa comida Vamos ativá-la aqui né E ela vai ficar ali na ponta, ali ó Então aqui nós temos que coletar 3 mil unidades de comida em um level pra aparecer Acho que o fazendeiro ali pra cuidar E aqui é outro que eu vou também já deixar como se fosse ativado Mas aqui é quebra cabeça, ó Vamos cuidar as partes primeiro que é mais fácil, né As laterais sempre são as mais cabíveis Encaixa aqui, olha Isso aqui não tem ainda onde encaixar Encaixa Aqui também Não é nada difícil, né É uma coisa fácil de se fazer O jogo não é complicado É complicado É complicado os níveis Aqui As montagens pra construir o reino Acho que já não é Tão complicado assim Aqui tem uma certeza que vai caber aqui Esse aqui Aí já construímos O outro quebra cabeça E essa aqui vai ser a mina Mineração Como diz, né Mas antes da gente fazer a mineração Vamos pra um nível Aqui vocês veem o reino Do jeito que tá ficando Há muito espaço ainda pra colocar as coisas E vai ficar da hora Nosso reino vai ficar da hora Vamos lá primeiro fazer Um nível Que é o nível desse Deixa eu entrar aqui Dessa imagem Os cavalos Os cavalos doidos E deixa eu ver o que mais Aqui 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 É um outro lugar Que se construiu Outra estátua Ali A pedra, né Apertei errado Vamos lá Esse aqui não acho que não precisa usar blonos Não precisa usar nada não Porque Tá fácil Já estamos com sete vidas Não morri nenhuma vez Achando até estranho Vamos lá Vamos lá Encaixado O bom que você pode fazer vários movimentos seguidos Não tem que esperar Ele terminar de se cortar ali Pra Pra fazer os outros movimentos Tem que esperar um acabar Isso é bom Isso ajuda pra caramba A gente ir mais rápido também Coletar mais coisas, né Aí ó A gente pode Mexer na pé Dá pra destruir Oi Conseguimos também Agora falta só dois Então falta três na verdade Ok A gente já distraiu E já era Terminamos essa parte aqui E a minha coluna travou Puta que lá Merda Travei Não tô na cadeira Eu tô na cama Sentado e jogando Então vamos lá Dois mil de comida Ok Obrigado pelo tempo Aí que deu de comida E agora vamos construir A mina Que vai ficar na ponta daqui Olha Se você Se você quiser Se você quiser ficar Mais lá pra frente Então Tem bastante coisa Pra se construir aqui Viu pessoal Porque é É longe Aqui a gente tem que Coletar três mil unidades De suprimentos Em um único nível Pra conseguir encontrar o povo Tá ficando bonito Não tá ficando feio não E vamos jogar mais um nível Antes de encerrar essa parte Ficou muito da hora Algumas spoilers aí De como vai ficar O reino Cinco Cinco Três De quanto? Cinco Quatro Quatro Se der certo A gente já faz logo esse também Tá bom? Então Bora lá Aqui eu vou utilizar Pra quebrar ali Deixa eu ver aqui Dando umas travadinhas Mas tá indo Bora lá E aqui Pra caramba Destruído Nossa Termina a mão pra caramba Puta que lá Merda Vamos lá Aê Agora foi Agora deu Vou utilizar esse aqui Pessoal Pra quebrar só essa última Corrente Aqui Já facilitar o jogo Pra gente Virou já um pouco Aqui A Rodana Esqueci que ali em cima Tinha outro Vamos ver se aqui A gente termina Mais rápido É isso Terminamos Terminamos Já dá pra gente Já dá pra gente Construir A A padaria Vamos construir A padaria Puts Tô vendo que isso aqui vai ser Uma daqueles Opa Aqui foi Não Foi É Não Tá tão Difícil Não Puts Meu Tá apertando no outro Você não tá indo Foi Não Caramba Vamos lá Agora Só tô Só No meio Construído Temos O moinho Aí Que é Nossa A Nossa padaria Onde que ela vai ficar Construída Vamos ver Travou De novo Não Uns bug Ainda Pessoal Aqui Essa padaria Foi construída Aqui Praticamente Interligou Metade Já Dos Reinos Temos Que Coletar 4 mil Pra Conseguir Então É Isso Aí Pessoal Ficando Com esse Vídeo Por Aqui Espero Que Sejam Curtido Mais Um Pedaço Da Série De Quards Of The Homes The Rome Então É O 2 É Claro Segundo Jogo Eu Ficando Por Aqui Espero Sejam Curtido Um A Tchau Tchau